Música Começou hoje o curso de avaliação econômica de projetos sociais. O curso é para capacitar profissionais de diferentes áreas para analisar projetos sociais. Hoje à tarde, estudantes e professores participaram da primeira de 13 aulas que serão ministradas no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, o CESA. Com o tema Por que avaliar o impacto de um programa social, a aula foi ministrada pelo professor de pós-graduação em Economia e Desenvolvimento da PUC de Porto Alegre, Marco Túlio Aniceto, França. Durante o curso, os participantes fizeram apresentações e falaram sobre experiências com projetos sociais. Segundo a organização do curso, a avaliação dos projetos permite o aprimoramento de ações e investimentos sociais. O curso é uma iniciativa do Departamento de Administração da UEL em parceria com a Fundação Itaú Social. Música 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 Música